E vai ter aumento no valor das bolsas de graduação, pós-graduação, iniciação científica e na bolsa permanência em todo o país. O anúncio será hoje à tarde no Palácio do Planalto, aqui em Brasília. Os reajustes variam entre 25% e 200% e vão vigorar a partir de março deste ano. O presidente Lula também vai oficializar o aumento no número de bolsas concedidas.